Olha, Juliana, quando eu falo com você que a irrigação deixa algumas folhas algumas folhas enferrujadas, mas eu tenho irrigação. E como é a última folha eu não ligo não, depois ela cai, tá? Aqui, vaso de substrato bem aerado que a gente fala, esse substrato aqui, ele não é nem muito molhado, nem muito seco, mas eu ponho um pouquinho de esfagro no fundo para o fundo ficar mais úmido, tá? Ah, mas você pode ver esse aqui, esse aqui tem mais esfagro, olha. Olha o substrato dele, mas é tudo em vaso plástico. Olha esse aqui, tá na hora de mudar, mas eu só vou mudar ele agora quando eu sair de férias em maio, que agora ele vai florescer também, olha. Olha que bonito a folhagem dele, mas vaso plástico. Olha esse aqui. O que é que eu faço? Eu furo ao redor de alguns vasos, tá vendo? Para não encharcar, por causa que eu coloco irrigação. Olha, olha a folhagem. Olha o tamanho da folhagem desse aqui, Juliana. Olha. Olha. Olha esse aqui. Broto novo. Olha. Substrato. Este. Olha, eu vi num vídeo que não era para a gente ficar arrancando a folha velha, não, porque é para deixar ela aqui. Então, quando ela está soltando, que eu puxo assim, ela sai, eu tiro. Mas, se não, eu deixo aqui. Se você quiser cortar, mas geralmente eu vi no vídeo que não é para cortar, eu não corto. Só que eu estou igual a esse aqui, olha. Está aqui. De que eu chegue aqui, puxei, ela sai, ela sai. Se não, vai ficar aqui. Olha, esse aqui que eu falo com você aqui é a ferrugem da água, mas como eu tenho irrigação, esse aqui fica mais na ponta. Como choveu mais, choveu mais esses dias, aí ele pega mais chuva. Mas, mesmo assim, olha que moita que está. Olha, Juliana, todos em vaso plástico. Todos, todos. Olha. E eu tenho sucesso com sapatinho, olha. Nenhum em cachepó. É isso que a gente quer dizer para você. Ele não tem sucesso nele em cachepó. Só em vaso plástico. Ou de barro, se você quiser. Vou virar a câmera para fazer um vídeo de todos eles. Olha aqui, olha. Vai ficar um pouquinho grande, mas dá para você ver. É isso que a gente quer dizer. O sucesso do sapatinho está num recipiente onde segura um pouco de umidade. E o local também, ele pega pouco sol. É um pouquinho mais sombreado. E lugar coberto, olha. Olha, meu lugar coberto. Olha. Olha.